A lenda é real, é lua cheia. Olá mais um relato que aconteceu na vida real no Senhor do Bom Fim. Um dia meu vô saiu para beber, e aconteceu uma coisa o que ele não esperava. O pior que aconteceu, era no tempo na lua cheia sexta-feira da paixão, e ele pensou de voltar para a casa dele, ele viu um bicho preto parecendo um burrinho novo, tava deitado, e olhando para ele. E esse se da treva correu atrás do meu vô, e a casa do meu vô fica muito longe. Meu avô tinha um amigo que morava ali perto, e sai correndo batendo na porta dele, e quando ele abriu é perguntou para o meu avô o que ele viu, e meu vô falou que viu um lobisomem. E esse se da treva passou olhando esperando meu avô sair, e o meu vô pensando na minha avó ela sozinha cuidando dos menino pequeno. Foi aí que meu vô pensou de ir embora, e o amigo dele dizendo para não ir a foi o pior perigo dele. Meu avô saiu, aquele bicho esperou meu avô sair, e meu avô viu lá debaixo do pé de pau, esperando meu avô passar. Meu avô voltou correndo de novo para a casa do amigo dele de novo. Aquele bicho tava querendo se aproximar da casa. Se você quer ouvir a parte 2, deixa muito like e me fala do comentário, se que a parte 2.